Estou melhorando, agora já respirando sem a ajuda de aparelhos e tomando medicação só para aliviar as dores, ele está lúcido. Recebe a visita da família, agora há pouco, muitos familiares, a mãe e os irmãos, Liana Aragão, que é a noiva, também estiveram aqui no Hospital São Marcos visitando e disseram que o Amadeu está conversando normalmente. Eu estou aqui com o médico dele, Jacinto Leic, vai dar para a gente, na verdade, as últimas informações. Foram feitos agora alguns exames durante a tarde, quais foram os resultados desses exames? Boa noite. Boa noite. Bem, foi feita a tomografia da coluna, uma tomografia de controle pós-operatória, que normalmente a gente faz 24 até 72 horas após, que mostrou que a coluna está bem reduzida, aquela luxação que existia não existe mais, está bem alinhada, não há nenhum sinal de coleção hemática, não tem sangue acumulado em nenhum dos compartimentos e está recuperando bem nesse sentido. Foi feito outros exames, tomografia do tórax, tomografia do abridômen, que ainda vai ser avaliada ainda pelo pessoal da especialidade, pelo cirurgião torácico. Até está mais confortável, né? Em relação à saída da UTI, já há uma previsão? Essa cirurgia deve acontecer ainda no ambiente da UTI? Não, a cirurgia do ombro não tem ligação com a UTI, ele pode inclusive ter alta para o apartamento, depois fazer a cirurgia e retornar para o apartamento, entendeu? Não é uma cirurgia tão invasiva que vai requerer maiores cuidados nesse sentido. Lógico, isso aí pode mudar no decorrer da mudança do quadro clínico dele e requerer que precise ele estar na UTI para fazer a cirurgia, mas normalmente não há necessidade. O senhor chegou a conversar com ele agora no final da tarde? Sim, conversamos com ele agora há pouco, ele está bem atento, ele atende as solicitações, está bem consciente, reclama um pouco de dor, sabe? Mas está bem tranquilo. Doutor Jacinto, muito obrigada pelas informações. Solange.